Fala torcedor do Papão. Veja como está ficando o estádio do Mangueirão. E não esquece de se inscrever no canal, já deixar sua curtida nesse vídeo e comente o que você está achando dessa reforma no Mangueirão. Mas antes, quer ganhar uma camisa oficial do Papão? É simples. Para participar você só precisa se inscrever no canal, clicar em gostei e deixar nos comentários a frase. Eu quero. Pronto. Você já está participando do sorteio. Agora vamos para a notícia. Pronto. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto